Galera, sobre o torneio de 10.000 gemas que ia rolar ontem, vai acontecer hoje, entre o fim da tarde e o início da noite, então se liga só, não perde 10.000 gemas! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês aquele vídeo que eu sempre faço, aquela série da tropa contra todas as outras tropas. E vamos começar por... Isso mesmo galera, estamos aí começando esta bateria de tropas da Gangue dos Goblins contra várias tropas. E vamos começar aí nada melhor do que saber aí qual é a melhor carta, a Gangue dos Goblins ou os Esqueletos? Você viu ali que o Xerxes dos Esqueletos caiu ali pra Gangue dos Goblins, agora testando ali com o Golem de Gelo mano, não dá pro gasto, saem vivinhas tranquilo. E aqui um teste muito top galera, contra o Spark, mas contra o Spark aí, olha o que acontece, não sofre dano galera. Seis Goblins acabam dando conta tranquilamente aí, junto com a torre, te destruir o Spark. Então é só posicionar direitinho que vai levar. Outra possibilidade aqui com a P.E.K.K.A. Goblins, Gangue dos Goblins contra a P.E.K.K.A. Você vai ver ali que a P.E.K.K.A brigando contra os três Goblins, a faquinha, contra os três lanceiros e a torre, ela não vai chegar a dar nenhum dano. Você vai vendo ali ó, não vai chegar a dar nenhum dano na torre, ela vai chegar na torre e na hora que ela vai chegar, ela morre rapaziada. Então é uma boa possibilidade, é óbvio que aqui eu tô fazendo um contra um, né, um X1 entre as tropas. Agora contra o Mineiro rapaziada, olha lá, uma boa defesa contra o Mineiro, sai tranquilão e você perde ali no máximo um dos Goblins, né. O Golem, aqui é mais complicado galera, aqui é mais complicado, você vai ver ali que os Goblins vão batendo no Golem, vão destruir o Golem na primeira vez. Mas a torre vai tomar dano, ela tá com 1.200, você vai ver que quando eles morrerem, né, totalmente, ele vai ter dado pelo menos um bom dano ali ó, mais de mil ele vai dar na torre. Contra o cemitério ele funciona muito bem, é óbvio que sempre lembrando que é um X1, não há uma outra tropa e também não há feitiços. O cara pode jogar uma flecha ali e acabar com você, mas no X1 vai ser assim que vai funcionar a sua gangue de Goblins. Contra, por exemplo, agora o Mago Elétrico, galera, o Mago Elétrico ali ó, vai morrer, não vai aguentar a porrada das soquinhas e dos lanceiros. Contra o Bárbaro de Elite também é uma boa possibilidade, galera, vocês estão vendo ali ó, vai rolar tranquilão os Goblins, a gangue dos Goblins vão destruir ali junto com o auxílio das duas torres quando você puxa pro meio. E ele não dá dano algum na sua torre, galera. Também agora aqui contra a X-Besta, a X-Besta, tão chata, né galera, muito eficiente porque os dois Goblins das faquinhas mais os lanceiros por trás destroem tranquilamente. Agora um X1 contra o Gigante Real. E você vai vendo ali que o Gigante Real consegue bater na torre, é óbvio que não vai impedir, mas vai morrer muito rápido. A mesma coisa ali acontece com as três Mosqueteiras, apesar do dano dela ser muito mais forte, ela consegue ali bater, não muito, né galera, mas consegue ali tentar ao menos se defender um pouco das três Mosqueteiras usando uma trova barata que seria a gangue dos Goblins. Agora no X1 aí contra o Baby Dragon, muito interessante, galera, ele fica meio perdidão lá e não dá dano algum na segunda parte da gangue dos Goblins, né rapaziada, muito louco. Vamos ver aqui, ó, a gangue dos Goblins no X1 contra o Príncipe, mano. E aí o Príncipe também acaba levando a pior nesse confonto, nesse X1, né. Agora a Horda de Servos, galera, é muito interessante também porque ela é totalmente aérea e ali por ter as tropas que atacam o aéreo, a gangue dos Goblins ali acaba também destruindo a Horda de Servos sem tomar dano. Contra o Balão é mais complicado, é óbvio, só vai ter três tropas das seis que atacam o aéreo e a tropa não bate tanto num Balão assim. E aí o Balão consegue chegar lá bem próximo da torre e dá o dano pelo menos da explosão e não da bomba que ele solta. Contra o Executor é muito eficiente porque ele vai rodear, mas tem que colocar bem em cima, galera, porque aí ele consegue dar dano e destruir o Executor como eu mostrei pra vocês aí, galera. Contra o Gigante agora, o Gigante também, ele é muito efetivo porque ele bate com a faquinha que é muito forte e tem os lanceiros e você consegue ali se defender tranquilamente também, galera. Então pode ser uma boa possibilidade também. E aí a gente vai pro último aqui que é muito interessante que é o Corredor e que também é muito eficiente no X1, galera. Bom, essas foram os embates, né, o X1 da Gangue dos Goblins com algumas tropas que eu trouxe pra vocês, muitas tropas, na verdade, quase todas. E aí eu quis trazer pra vocês poderem saber o que aconteceria num X1, qual seria uma boa possibilidade. E aí você vai tentar colocar aí no seu jogo, na sua batalha, combando com feitiços, com outras tropas, é óbvio, e poder aí encaixar no seu deck da melhor forma, galera. Mas eu digo, é uma carta que muita gente vai utilizar, você vai se deparar muito com ela, então se prepara pro X1 porque o negócio vai ficar louco, galera. Se você curtiu esse tipo de vídeo, galera, que eu curto muito fazer, mas é muito trabalhoso, deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar. Se inscreve no canal, clica aí no botãozinho aí embaixo agora, clica aí, mano, clica no botãozinho vermelho aí, se inscreve, ativa o sininho pra você poder receber as notificações. E como eu falei, hoje à noite tem live aí de 10 mil gemas aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já chega junto aí e espalha pra galera. É nóis, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho